Obstruir a pauta e a agenda do governo faz parte, inclusive nem precisa, nem precisa, presidente, porque dia 25 nós é que queremos a leitura desse requerimento de CPMI. Vamos para essa investigação e vamos com força para ela. E olha, de investigação e comissão de inquérito, nós entendemos. Estamos com vontade para ir para lá, estamos com desejo de ter essa investigação. Se estão obstruindo por a CPMI, ouçam bem claramente, queremos a investigação. Queremos porque no 8 de janeiro, no 8 de janeiro, tiveram três vítimas desse país, a República, a Democracia e o atual governo. Nós não fomos os algozes do 8 de janeiro, nós somos as vítimas. E é por isso que naquele dia prendemos mais de mil. E é por isso que nós temos sequenciadamente feitas operações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, conduzidas pela Polícia Federal, prendendo os delinquentes que atentaram contra os símbolos da pátria brasileira. Então, se a razão da obstrução é a tal da CPMI, vamos à investigação. Em todos os cantos que ela esteja, não prejudiquem o povo do Recife, não prejudiquem o povo pernambucano por conta disso. Aliás, não deveriam prejudicar em lugar nenhum. Talvez seja por isso que vocês não têm voto lá no Nordeste. É porque a lógica de vocês é sempre prejudicar o povo pobre desse país.